Caramba, caramba, caramba! Hoje é o dia que meu presunto mensal chega! Cadê o meu pacote? Cadê meu desentupidor de privada de bateria? Onde foi parar o meu carregador de bateria? Onde é que está a minha máquina de abdominal de bateria? Como vou ficar caliente? Muito, muito caliente! Por favor, se acalme. Não estou tão chateado quanto vocês. Roubar pacotes é um crime desprezível. Se o vigarista estiver aqui agora ouvindo, saiba que eu nunca vou perdoar você por isso. Nunca, 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 nunca! Então, para levar esse rufião à justiça, contratei as maiores mentes detetivescas para ajudar no caso. Por sorte, eu tenho um cupom. Pague o mistério e leve outro de graça. Então, sem delongas, gostaria de apresentar a mente criminosa, maligna, dura, cheia de cacos de vidro e a aranhas. Ninguém conhece melhor que a gente. Somos olho vivo e faro fino, detetives em liquidação. Vocês sabiam que roubar é como pipoca para criminosos? Eles não querem só uma. Querem um saco inteiro. Primeiro seus pacotes, depois o quê? Seus sanduíches? Meus sanduíches, não. Suas banheiras são as próximas. E aí, como vão comer? Como vão tomar banho? Num pacote, é como se fosse um bebê. O que fariam se alguém roubasse o seu bebê? Ah, bom, eu ia evaporar de dentro pra fora até que não sobrasse nada. Tá tudo bem, pessoal. Sem pânico, sem pânico. Os melhores detetives em liquidação... Olho vivo e faro fino! Estão no caso. Com nossos incríveis poderes de dedução e todos da cidade procurando, vamos prender esse ladrão nojento já, já. Espero que antes de sexta, porque o nosso aluguel vai vencer. Isso mesmo. E quando fizermos isso, vamos chutar o ladrão para fora da cidade. Vai lá, João Grandão. Eita! Aquela era minha casa. Tudo bem, pessoal. Se concentrem. O criminoso pode estar escondido em qualquer lugar, então temos que ficar alertas. Temos que nos preparar pra pegá-lo depois que o encontrarmos. Ah, tipo com uma ratoeira gigante, né? Porque já começamos a fazer uma armadilha bem legal. Eu botei um sanduíche como isca. E eu adicionei lasers. Esse é o meu look de autodefesa se o ladrão tentar lutar comigo. E se ele vier pra cima de mim por trás... Bum! Ateque da Lupe. Ah, jogando sujo, né? Esse é o espírito dos detetives de liquidação. Vamos precisar vigiar lá de cima. Hum, sem ladrões aqui. Ah, mas tem uma nuvem igual a uma banana. Vamos precisar vigiar lá de baixo também. Hum, tá fedendo aqui. Até que eu tô curtindo. Todos nessa cidade são suspeitos. Fiquem alertas. Esse ladrão é puro mal. Não importa o quão pequeno inocente ele pareça. Ai, nossa. Somos tão pequenos inocentes. Somos alvos ideais para o ladrão de pacotes. Então é uma ótima ideia, Chapeuzinho. Cola, por favor. Aqui, prontinho. O ladrão não pode roubar as nossas coisas se tiver tudo colado. É melhor eu colar meu Chapeuzinho. Só pra garantir. Ah, não acho que precisam fazer isso. Uai, como é que você sabe? Você é tipo uma vidente ou sei lá? Bom, hum, não, eu sou ladrão de pacote. Ah, Patinha! Bom, é porque tenho feito uns vídeos de recebidos. Oi, Patinhas. Patinha aqui com outro vídeo de recebido. Ok, aqui vamos nós. Ah, ah, ah! É uma escova de dentes. Vamos abrir outro. Ah, então você faz isso pela adrenalina, né? Tá bom, eu respeito isso. Eu juro que eu ia devolver todos os pacotes depois de abrir. Mas aí todo mundo surtou.